E aí meu pirraia, pra visitar o teu irmão hoje, tá feliz, tá? Cadê o cigarro? E onde? Não, deixa o telefone. Conta aí. Você tá passando demais. Fudei, eu fui ser tritido agora, né? Você sabe o que você fez. Eu fui o quê? Você tá... Por quê? Você tá nohado. Eu tô nohado, e o nohopede agora é? Tô nohado. Tô nohado. Até a moto nohou. Mentira, e a chave a moto aqui? Como assim tu nohia a moto? E aí você fez, meu perfume. Eu que vi, meu perfume. Até não tá lá. Aí você tá falando tudo da tua casa agora, né? Tô nohado. Quando eu vou esporte e ganho que eu sou sorte, a Fênix, você fez por quê? Dá sorte, meu irmão. A Fênix. Dê aí outra milhar aí pra galera jogar aí. Foi quando tu jogou? Com molho, viu? Agora esse é com molho, viu? Ontem. Eu joguei dez meia-meia, meia-meia-dez. Cadê a carne? Tem mais não, só com gordura. Mas dê aí, dê uma milhar rocheira aí. Dê uma milhar rocheira? Tem mais uma milhar rocheira aí pra ter seguidor aí, vai tomar jogado? Desenhar. Olha o que ele tá fazendo de carro. Tá jogador de polo. É não, meu. É o de polo. Não, meu. Isso quebra, João. É o teu. É. Ele quer tirar uma foto com o Zé, cara. Pode. Olha aí, tira aí a foto com o Zé, cara. Pode, seu bebê. É o primo dela, pô. É o primo dela. Fala com ele. É o irmão dela. É o irmão dela, pô. Olha aí, ó. Teu cunhado. Pode ter cuidado, né? É uma batança com ele e o Jardim. Quem tá na tua casa? Ninguém. Ninguém. Vira assim, ó. Vai, seu boteiro. Vai pra ali, pra perto dele, hein? Só tava vocês duas, Zé. É. Ela é mãe, viz. Ela é a mãe dela. Virei. Vou mandar pro teu pai. É a mãe dela, viz. O Zéca vai levar a noiva dele pro shopping hoje. É. Com o papelzinho pra ela. Vá, jogada, jogada. Não, que eu não gosto, não. Gosto pra ele que é perfume. É aqui meu perfume. O mais chique, meu filho. Cadê que eu não tô achando? Olha aí, o meu já tá acabando. Já comprou um novo pra mim, olha aqui, ó. Do pequenininho, já acabou. Pra comer dela. Não, eu quero um novo. Quanto é um desse, amor? Sei não, isso eu acho que é baratinho. Eu quero um desse. Não, eu também, pô. Eu quero um desse. E ele bota dentro da venta, né? E aí? O meu sumiu de casa. Sumiu, não foi? O meu malbeque. Você vai comprar um desse pra ela? Vamos comprar hoje um pra tu e um pra ela. Vamos escorar a cara daquele nó, daquele peito. Barbeador, né? O quê? A barba. Ah, é? Tu quer fazer no chão pra barba? É o cabelo? Não, tu tem que comprar esse barbeador pra mim. Qual? Esse que tu tira. É do real, pô, que eu tiro. Demora? Demora. Tirei, sim. Demora. Diga, galera, pra onde a gente foi hoje? Então se parou, meu amor. Agora eu quero saber, não. Eita, pô. A gente veio pra onde? Foi teu irmão. Pô, ele não precisa. Ele tá bem? Tá. Tá. Tá aí gordinho ele, né? Tá comendo direitinho. Tá se alimentando bem. Tu ouviu como ele tá andando? Comigo, velho. Tá mancando, mas a gente vai levar ele no médico. É, é, pô. A gente vai levar ele na fisioterapia. Por isso que a gente tem que trabalhar pra isso, tá entendendo? É. Tu acha que é o quê? Então, foi porque ele sofreu, né, aquele acidente lá. Aí o músculo tá... Meteira, meteram bala nele. Mas só não meta. Não tem como não, não precisa não. Porque foi uma bala perdida, pô. Ah, entendi. Não tirou teu, aí bateu nele, pô. E você morreu? Tirou teu? E quem é que vai tá tirando ele no presídio? Foi antes dele entrar, pô. Foi antes dele cair lá dentro. Quando ele tava solto. Isso é um ramo, hein? Mentira, meter bala nele. E aí, Crispim, olha, tem uma plataforma nova aqui, que tá pagando tudo isso. Vou botar pra tu jogar uma parada de 200 conto aqui, pra tu comprar o presente dela. E o lanche, né? É, e o lanche. Botei uma mina, vou botar pra apostar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A tua braba, a porra, tu já começou assim, meu irmão. Olha só, meu caralho. Vai. Já perdeu de cara, meu irmão. Vai, vai, vai que agora dá certo. Tá bom, Crispim, tá bom, Crispim. Saca, saca, Zeca. Saca, Zeca. Saca, Zeca. E aí, foi quanto? Deixa eu ver. Tá bom, sem ganância, sem ganância, pô. Vai, ele consegue. É bom, é bom que ele recupera o que perdeu. No amor também. No amor também, né? A gente sabe do jogo e do amor. Tá bom, tá bom. Saca, saca, saca. Saca, 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 saca. Saca, porra. Tá bom, porra. Vai perder, meu irmão. Caramba, dois. E aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10. 12, 12, 12, 12. Isso aqui é short e saia. Eu sou mulher composta, não confundar com saia e calçanha não, que o povo fica de olho. Não tem o petismo. É? Não tem o petismo. É? Não tem o petismo. É? Não pode não. Porque eu sou mulher de respeito, aí os caras vão ficar de olho em mim. Tá doida, hein? Tá feito bestalhada, hein? Ah, ela é. Pode não. É bonitinho que só, né? Não arrumadinho, ok? Aquela bolsa, brilhante, meu avô. Chique. Olha, Zé, cara. Olha, olha as bolsas, pô. Olha as bolsas, olha as bolsas. Olha as bolsas, olha as bolsas. Só tem coisa assim. Eu tenho bolsa, meu filho, mas olha aquela ali. Dourada como é linda. Calma, bora lá. Olha lá. Olha que lindo. Olha isso daqui. Que chique. Mas tem que ser pequenininho, né? Pra ficar uma coisa mais chique, né? Sem combinar com o meio. Quanto tem uma bolsa dessa? Botar as coisas, não botar o preço. Aqui tem o preço. Tem, tá? Tem, tá? Tem, tá? Tem, cadê? Tem não, o preço é não. Tem, tá? Segura e pra não carinha, não. 399,90. 399,90. E aí? Gostou? Gostou? Gostei não. Gostou esse qual? Olha, Zé, sei lá. Você pode levar pra mim? Essa é bonita. Mas não combina comigo, porque eu sou galega. E não vai combinar. Galega, então é essa. Essa aqui? Tu acha que combina com ela? Tu não é galega, moleque. Sim, aí eu combino com o dourado ou com o prato? Porque a minha bolsa tem prato. Tu acha que eu combino mais com o prato ou com o dourado? Combina com isso aí. Aqui tu não é galega. E aí? Vai logo, Jean. Paga logo. Vai logo. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar a bolsa dela. Vai, Jean. Pagar. Deixa assim, ela não. Ela joga sozinha. A mulher disse que não ia, não. Não ia, não. Vai, vai. Vai, Jean. Ei, hein. Bora, simbora, bora, simbora. Ela não quer mais nada, ela não quer mais nada. Vai, Jean. É, no Marlux, eu desisti já. Me estressei com essas mulheres. Olha, tá redutu. Olha, quer mais nada, bolsa nada, não gostou nada. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai tirar foto que eu acho fora, vai. Eu tenho uma foto. Vai, Jean. Tira aí, self. Que ele olha. Eita, o Santalão lá chama Guararapes. Eita, pera. Eita, a coxa não, porque ele é meu. Não, peraí, senão. Olha aqui, Zeca. Aqui, ó. Aqui, Zeca. Olha aqui. Já. Eita. Olha, olha, olha. Eu vou dizer, Zeca. Só bota a bolsa dela. Olha aí. Não, tá bom, bora. Vai comprar ou não? Muxa a mulher. Ela não gostou não. Tem muita mulher aqui. Vai comprar um sapato pra mim daqui. Quer ver alguma coisa pra mim? Rosinha. Vai comprar o que pra tu? Bora ver. Olha. Seu andada é bonita, olha. E aí, olha. Zeca, eu sou mulher. Eu sou mulher chique, Zeca. Eu não uso isso aqui, não. Eu gosto de coisa assim, brilhante, brilho. Olha, olha que lindo, Zeca, esse daqui rosa. Olha, eu amo coisa rosa. Isso é rir pra tu andar, que é alto, moleque. Tem que ser baixinho, ué. É, não, ué. Olha, olha que bonito esse azul, ué. Isso aqui ou esse aqui? O azul. Isso aqui? Abra aqui. Aí tem como abrir, não. É só pedir pro vendedor que ele vai buscar lá no tamanho dela. Ei, grande. Olha, qual o número? 37. 37, pê. Tem a preta, a azul e a dourada. Essa azul. Azul, por favor. Será que vai ficar bonito em mim, Zeca? Vou pôr uma parede de roupa azul. Pra combinar com a sua dália? Mas isso aí dói tanto, Zeca. Tu não imagina essas grandonas. E esse brilho, será que sai? Sai não, que é de bolinha. Tu acha? Bota a costa aí no pé dela, Zeca. Bota a costa aí no pé dela, Zeca. Bota a costa aí no pé dela, Zeca. A gente tá ali, tá ali. É, não sei porquê que... Tira aí a senhora dela. Tira aí. Tá. Engoliu rápido aí na parada. Hein? Tira aí. 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 não é você? ele disse que não torna não tem elástico aqui do lado elástico o que? gostar sim gostei, vai vai João, onde é que paga? vai João toma, ela tá provando, ela vai provar mais também mulher indecisa não é Zeca, eu não gostei muito desse não que eu não gosto muito de azul, não gosto de rosa azul por que tu gosta de azul? por que azul é bonito, azul da sorte azul da sorte? não pega essa aí, essa aí mulher, eu sei o que eu tô fazendo você não deixou eu escolher não, eu não gosto de azul, eu gosto de rosa, tome vá procurar outra mulher então eu vou procurar uma coisa rosa pra mim, eu não gosto de azul ah, foi tu escolhe rosa mulher vou escolher mesmo escolhe rosa eu gosto de rosa olha olha essa daqui é melhor que pegar essa é melhor que pegar essa mas é muito assim ei não posso uma foto contigo? tirar essa foto com a mulher? isso aqui tem grande merda não é pra tirar não, eu já disse a você que você é meu você tem que parar com suas liberdades com essas mulheres que eu não gosto isto não viu? eu posso tirar foto com a mulher da minha eu posso tirar foto com a mulher da minha é sua camada dá uma aqui ó, que graça uma rosa mas é muito simples é cara olha essa olha, vou escolher o outro lado de mim agora não pegue azul não, eu não gosto de azul não eu gosto de rosa é isso? é com paulinda ação de sandália de homens eu tenho que ir lá pra dentro pegar uma percada pelo espanácte eu não quero a tela azul não, eu não gosto de azul não oxe ae é sua sandália de homens pega uma sandália rosa pra mim é, é burra de caralho não é vai levar essa daí? não, vou levar azul não e essa daqui ficou cadê ela? ficou muito tá doendo no meu pé fica muito alto olha, leva escolhe uma rosa leva essa rosa aqui ó tá qual? essa rosa é bonita, chamativa mas ela é muito assim porque não pega essa daqui ó brilhante mas ela tem tamanho? tem não, pega ela mesmo vai ser ela olha pega essa aqui mesmo grande essa assim olha sandália ó não gostei não, eu tinha feia essa não é feia não essa não é não, mas ela tem um saltinho embaixo se ficar doendo no meu pé vai doer não e agora escolhe uma feia que vai dar certo que você tá com a mulher eu não falei nada, não foi? eu não posso não, não gosto não dessa escola já não não posso não posso não posso porque a gente não namorou ainda a gente tem que querer a minha mãe e eu tenho que deixar não é assim no tio Rápido não viu? tenha calma aqui ter paciência pra escolher uma sandália pra mim você não tem vai logo vai logo vai logo vai logo chama o homem chama o homem chama o homem chama o homem uma empresa olha ela olha ela olha ela olha ela olha ela olha ela tá falando ali o cara Zeca Zeca eu tô descalço Zeca eu tô descalço eu sou mulher direita olha pra mim eu tô descalço o homem levou minha sandália por que ele levou? eu não sei por que ele levou minha sandália não ele levou só levou e eu tô sem sandália agora bora lá bora lá resolver você vai lá você vai pegar minha sandália de volta que a gente vai dar um rolé ainda passear por quê e porra vai comprando vai logo bora logo eu quero ficar vem cá vc vc vem cá vc 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 tirando suas fotos com essas mulheres vc 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 Pagar-se, João Calma, deixa ela provar Ela tem que ver se ela gosta Coloca aqui em mim Ela gosta Coloca aqui em mim Bota nela, pô Pra ajudar ela a colocar Ataca aqui, gente Ele pega o tamanho maior com o meu pé Ô, mocinha, também é 36, não É 60, acho que é pequeno Esse aqui tá grande Vou pegar minha azul, meu irmão É melhor azul Azul Eu vou ficar com aquela sandália azul, meu irmão E se fica, fé em mim Fica não, compra uma parede de roupa azul, burra Ela é bonita, não? É, meu irmão Compra uma parede de roupa azul Vai comprar, maminha? Gostar assim? Compra Gostar assim? Gostei E a gente só vai andar de rosa pelo bia Que rabestarada do caralho É porque eu gosto de rosa É porque meu estilo é estilo de rosa Azul Com uma calça azul Um vestido azul Uma blusa azul A tabacura do caralho A pior coisa é você andar com uma atuco Paga logo isso Que a gente vai dar um rolado aí E você? Você vai escolher uma roupa pra mim azul Pra eu usar Coloca aqui minha sandália Que você que me ouve Quer que eu coloque direitinho? Pra facilitar Zeca, tá tudo errado Zeca Opa, aí tu tá fazendo Tudo troncho, véi Esse aqui tu fez de um jeito Esse aqui tu tá fazendo de outro Olha direitinho, pô Pra fazer igual Pronto, vai Aí a caixa Pronto, isso, véi Ficou? Ficou Faz de novo E por que eu tô com esse anel? O que foi que te deu? Eu comprei pra da forma Anel de ouro Ninguém compra não Ganha de casamento O que foi que casou contigo? Ninguém Eu já disse a você Que você tem que esperar Pra casar comigo Você já tá casando com outra, é? Se você fique ligeira Eu tô só ligada em você Tô só pagando de doida Mas eu tô ligada em você Não, não faça a biquíno Que você vai pagar Minha sandália agora Viu? E já, já A gente vai comer Tenha calma Deu um beijinho na minha bochecha Pagou Pagou A pintou, pagou De quem é esse celular? É meu De quem é, João? É meu Bora, 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 bora Bora, amor Calma, gente, para a minha sandália Para a minha sandália E aí, deu quanto a sandália? Deu quanto a sandália? 109 Ainda bem que tu fez dinheiro Vou copar um cinturão, não é não, João? Copar um cinturão? Tu já não tem um bocado, pô Não é Mais um, não é não? Cinturão é correria Aí, nós acompanhamos isso aqui, ó Depois, por último, a gente vê isso Bora pegar a sandália Pega a sandália lá Tem que pegar a sandália, pô Aqui, é, vai ser ou nesse? Aqui, tá É, vai ser ou nesse? Dá para pegar Temos que esperar a casa Já desse ator Temos que esperar Para poder Ali Ter as nossas coisas Para o mundo Calma Tem que esperar Olha aí a minha sandália Obrigada Obrigada Aproveita, leva para a mulher Larra para tudo E aí Dois por centímetros Não é possível não De água Espera, de água é o que, rapaz? Isso aqui é IES, homem Aproveita Dá para ela Dois desses? Dois desses Você pode levar esse aqui É o Paco Rabanne Tem também Calvin Klein Aí tu não vai levar para casa Deixa eu mostrar aqui Qual é o cheiroso? Todos, homem Todos é cheiroso Aqui, ó Esse aqui, ó Olha essa aqui Esse aqui é o Calvin Klein Vai dar um cheirinho para tu ver É tudo cheiroso, homem Desse teu espantinho Isso aqui, ó Esse aqui é o 33 Paga aqui Vai que eu vou levar agora Aceita Ai, 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 vou pegar Vou-se embora Vai, vai, dois, dois, três Vai, vai, dois, três, três Bora, vai, dois, três, três Olha, não gostei Não desse perfume Não é muito faiador É Rapaz, que é isso? Muito faiador Então Olha Deixa eu ver É cheiroso ou muito? Gosteiro Gosteiro Deixa eu ver Espera aí, mulher Esse aqui tá água Eita, que conversa tua, menino Isso é água com álcool Que água com álcool? Isso aqui é iés, homem Oxi Maravilhoso Esse aqui é o 20 de cima de você Vai comprar perfume não Porque esses perfumes é alguém Calma aqui, ó Isso aqui é o 20 de cima Sai nada, me respeite Esse aqui, ó Isso é o que, abacate? Isso aqui é bruto espia É fantasy Isso aqui É fantasy esse Esse aqui é feuso Não, esse não é não Não, esse não é não Não é porque vale de gosto, hein Eu prefiro, eu prefiro Calvinclaire que eu te mostrei Prefiro esse aqui também O 25 É bom Pega cheiroso aí pra mim Zeta Cheiroso forte Eu tô com fome Pega Eu tô com fome Vai ter que comer Esses perfumes é o oz Vai Vai, cadê João? Tu vai comprar isso, ó Perfume paia Toma aqui, ó 88 Perfume paia Zeta Só mais um Isso aí De agora 88 Esse é o Ferrari Esse é o Ferrari Cadê Cadê João? Vou comprar Porra, cadê ele? Eu sei Sumiu Ah, eu vou comprar o bagulho aqui Tem que pagar Tu tá com o meu dinheiro no celular Esse perfume paia Zeta Esse que eu te mostrei É o Inspiração Ferrari Black Esse aqui, ó O IPT8 Vem, eu quero um cheiroso Esse que eu te mostrei Vem, eu quero um cheiroso Esse que eu te mostrei É o Inspiração Ferrari Black Olha Eu quero um cheiroso O perdeiro vai pegar Esse aqui também Esse aqui Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aí Bota aqui Na mão Esse aqui é muito bom Cheira Cheira Olha, dá uma mulher Mostrando o perfume aí Cheira aqui, ó Olha aí, cheira aí Aqui, ó Aqui no meu perfil Cheiroso Qual Esse aqui Não é cheiroso, né Não Olha, assim aí Eu quero cheiroso Vem aí, dois Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem aí, João Vem, vem Eu gosto de estudar Pega qualquer outro também Pega qualquer outro Dois Cheiroso Eu quero dois cheiroso Tenho 72 Cuidado Eu tô te mostrando todos os cheirosos Não escolhe um, Luiz Escolhe um pra tua mulher E um pra tu Aproveita os dois É pegar um pra tu O que tem um pro Cheiro de álcool Cheiro de álcool Olha Pega Eu pego Um branco Banco O que tem um perfume Cheiroso Olha o ametista Perfume bom Olha, vira aí o graçom dá o parfum já escolheu? escolhe esse eu não quero perfume cadê? eu quero perfume forte cheiroso esse é suave pra ela eu quero forte e cheiroso com o carapaço o cheiro fica cadê o cheiroso top? as a rua é top cheiroso forte eu nem vi esse 98 também é bom olha aí esse aí é o 97 foi o que tu gostou cadê o que não? porra esse aqui é o 97 esse aqui gostava Zé, a mula quer passar coisa na minha cara será que eu gosto de ficar bonita? tu vai deixar ela fazer minha sobrancelha olha vai deixar dois desses que tu cheirou agora esse aqui é de água não, né? não, esse é de água não esse tu provar esse daí é esse aqui é o já me soube e leva leva esse aqui que eu acabo de cheirar o 97 vai aqui a boca eu vou ficar doidão tentando tirar o perfume leva esse aqui é? esse foi o que tu cheirou agora e tu gostasse é dois, né? por quanto? é, por 120 e qual é o outro que eu pego? tu pega, pega tu pega, pega esse 97 vem pra cá esse aqui leva esse pra ela olha o muletinho que é o fancazinho isso é a amostra é leva esse que foi o que tu escolheu e esse pra ela que é o fancazinho por que tu deixou um bocado de aberto? porque esse aqui é pra os clientes sentir os pra você é dele não quebra a loja não? não porque esse aqui é só pros clientes a gente tem que mostrar pro cliente mesmo olha, esse foi o que tu escolheu e esse pra ela vai, vai, paga logo cadê esse bicho? cadê ela? mas ela tá escolhendo coisa ali ainda aí tu fecha a conta aqui comigo e aí fecha com a da maquiagem dela com a outra menina da maquiagem vamos, quer casar com o outro seu sobretário não, que liberdade é essa? é o que? ela é minha amiga não, não tem isso de amiga não eu já disse a você que eu não quero essas liberdades de você com mulher ela é minha amiga ela é minha amiga eu posso tirar uma foto ela é minha amiga ela é minha amiga eu posso tirar uma foto ver meu perfume que mulher doida do cara deixa a terra na maquiagem dela ela é minha amiga deixa a terra na maquiagem dela posso dar um abraço nela então fica com ela posso não fica com ela posso não é mulher doida do caralho espera então, fica aqui vai, vou ficar aqui vai, olha onde é que tem água aqui no banheiro vem cá vem cá vou dar um abraço nela por essa ele é do caralho ela é minha só encostar na maquiagem é pizza é é é calma deixa eu terminar ela olha o celular aí onde é que eu vou no banheiro aqui não, primeiro paga depois vai no banheiro não, primeiro espera espera vai ser um um patão, né joga aí a parada aí pra poder pagar é, tá ficando bom olha aqui olha, tá ficando bom ou tá muito escuro tá no teu tom tá marcada no teu tom oxi, deu a volta tá bom, Zeca olha a ganância, meu irmão pronto, já pagou já pagou já pagou o perfume vai encosta toma, encosta toma, olha aí paga aí, pô paga 120 conto paga sem encostar vai querer levar via vai querer levar via vai querer levar vai querer levar isso, mulher não tá eu só uso prata, ouro, bronze bronze a gente tem de ouro o que você quer tem ar cirúrgico tem prata o que você quiser mostra, Zeca olha cadê é prata? tá, não isso tem ar cirúrgico que é melhor que prata Zeca 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 eu tô vendo a loja você para que esse negócio de amiga que você não tem amiga não, sua amiga sou eu viu? deixa de suas coisas bora é o que? não vou fazer maquiagem nenhuma não bora bora sim bora 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 é não tô vendo o negócio ela é minha amiga tá bárbara tu é amiga de todo mundo né? sou é não é não então não vou deixar veja só você vai parar com suas cojas você vai parar com suas cojas ela é minha amiga não vai comprar o que? vai comprar o amigo toma pra ficar dando em cima olha vai comprar mais o que? compre as cojas pra mim comprei dois quer escolher um pra tu? deixa eu ver um pega assim qual pra tu? peguei dois pega assim qual pra tu? peguei dois tu gosta mais de qual pra ser o meu ou o teu? tu não comprasse a minha que tu só pensou na mulher e não foi? o tempo todinho qual é que tu usa? não cheiroso aí o rosa o rosa ela é minha amiga tu fica fazendo escândalo no escândalo tu vai andar comigo mas não viu? tu ouvi se eu comei o rabo dela? claro que não porque eu não deixei porque eu não deixei porque eu não deixei minha irmã tá grávida lá procurando por você tem que resolver isso lá cara olha deixando a mulher grávida por aí olha olha vê só da mão olha olha Zéca ursinho peruca olha Zéca Zéca meu ursinho Zéca ou se fosse se embora deixasse meu urso ali que urso? por causa de ursinho ali que tava vendendo e aí a gente vai comprar o que agora da porra? comer agora comer bora comer comer o que? não sei o que tu achar mais chique pra mim tu gosta de comer o que? hein Zéca bora comer deixa eu pensar sei não tu gosta de que? olha meu perfume olha eita porra